Só uma perguntinha. Onde que eu tô? E eu não vou saber me jogar aqui? Ai, tá tão perdida quanto eu. É porque tu não conhece quem tá aqui, quem me mastiga e me joga fora. Tu é desses, né? Não, na verdade, mar, planeta, a gente é mais valorizado. Planeta? É desde onde? De Marte? Não tô me falar, sou só um chiclete. Ah, o problema é que não era bonito e parado aqui, né? Aqui? Terra. Sempre eu vim falar tão mal desse lugar, nunca imaginei que tivesse que botar meus pezinhos aqui. É, e eu vivo aqui, com esses aí que me mastigam. Não tem isso como me levar contigo? Mas você vai ter que me ajudar a marianagem pra gente conseguir botar no lugar certo. Olha, se algo descolou, eu sou um chiclete que posso colar. Olha, é uma boa ideia! Vamos lá! Aplausos 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 Aplausos